Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui um tutorial aqui um pouco diferente. A gente vai pegar o hino de valor em valor, ok? Da harpa cristã. Vou mostrar para vocês aqui os acordes, tá? De forma aqui mais simplificada, claro, porque o objetivo é você que tem dificuldade. E eu vou te passar um dedilhado para você usar em cima desse hino, tá? Eu estou tocando aqui em dó maior, ok? E aí depois você pode usar transpose, fazer o que você quiser aí, tá bom? Mas assim, vou tocar em dó maior porque fica mais fácil de compreender, mais fácil de aprender, tá? A cifra está na descrição para você baixar de graça e também tem os links do curso. Se você tem dificuldade com dedilhado, com troca de acorde e tudo mais, entra no link do meu curso aí e vem ser meu aluno VIP. Vamos começar com a aula então, beleza? Vamos lá? Então, eu criei aqui uma introdução porque normalmente quando você toca hinos do cantor cristão, da harpa, você pega um trechinho, tá? Do refrão, toca ele com uma introdução, entendeu? Então eu peguei aquela parte, né? Cadê a letra aqui? Até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus, beleza? Então eu peguei esse trecho, tá? E criei uma introdução. Então eu vou passar para vocês aqui essa primeira introdução, é bem simples, tá? E aí eu vou te passar os acordes e em seguida a gente vai para os dedilhados, vamos lá? Então dentro dessa parte que eu acabei de mostrar para vocês vai ficar aqui, ó. Ok, vamos pegar devagarzinho, tá? Ok, vamos pegar devagarzinho, tá? Ok, o que que é aqui? A base, tá? Dó, Fá, Dó, Sol, Dó. E aí a gente faz um Sol para voltar, ok? A melodia da mão esquerda, eu vou tentar cantar as notas aqui, mas é bem complicado eu tocar e cantar as notas assim porque a gente acaba se perdendo, né? Então, Mi, Fá, Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Fá. Bom, até aqui eu consegui, né? Deixa eu ver essa outra parte. Então é Dó, 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 Si, Dó, Ré, Dó. Beleza? Treina com calma, tá? Faz anotações, se for o caso. Diminui a velocidade do vídeo, porque aqui o foco é a gente pegar o dedilhado, ok? Então, vou passar aqui a primeira parte, tá? Pela Fé, que uma vez nos foi dada, tudo mais. Depois a gente vai para a parte do Carandá de Valor em Valor. E o restante da música é apenas a repetição, só vai mudar a letra. Vamos focar nessas duas partes, tá bom? Vamos lá. Então, ó, Pela Fé, que uma vez, tá vendo? Dó maior, né? Nos foi dada, Sol maior. Pra seguir, Dó, Fá, pra seguir o Cordeiro de Deus, Dó. Pela Graça, Dó, de Deus, enviada, Fá. Andarei, Dó, de Valor, Sol, para os Céus. Dó. Aí segura o Dó, quero andar, Dó maior, né? De Valor, em Valor, Ré menor. Depois, ó, Sol maior. E seguir a Jesus, meu Senhor, Dó. Até que um dia, Dó de novo, eu receba no Céu, Fá, a coroa, Dó, que Mi, Sol, dará a Deus. Dó e Sol, tá bom? Só segurando o acorde aqui, você já ia conseguir tocar. Lembra que essa música, ela está em 6 por 8, tá? Vou explicar melhor na hora do dedilhado. Então, ó. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus. Tá vendo bem os acordes aí, né? Até que um dia, eu receba do Céu, a coroa que me dá a Deus. Beleza? Então, aqui, tá super simples, fácil de tocar. Vamos para o dedilhado, hein? Vamos lá, então. O dedilhado agora, lembra que eu falei que tá 6 por 8? Ó. Então, a gente vai pegar esse dedilhado aqui, tá? É um dedilhado constante, ok? E aí, eu vou passar certinho pra você. Então, ó. A base do dedilhado é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devagarzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre o Dó maior, tá? Sobre o Sol, vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre o Fá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem Ré menor também, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Se você tem dificuldade com esse tipo de dedilhado, eu te aconselho a entrar no meu curso VIP, tá? Eu tenho muito conteúdo sobre dedilhado lá, pra te ajudar nessa questão. Beleza? Link tá na descrição. Continuando, vai ter uns momentos que os acordes vão durar metade do tempo, né? Como é 6 por 8, né? Então vai ser 3 e 3, tá? E como que eu vou dedilhar no momento que o acorde dura menos? Então aqui ficou, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é pra Dó, tá? 1, 2, 3. No Sol vai ser aqui, ó. 1, 2, 3. Eu não chego a completar o dedilhado, tá? Tá vendo? Tá, então eu vou mostrar pra você agora aqui, aplicado, devagarzinho, ok? Em cima da letra. Vamos lá? Então, ó. Pela Fé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Dó, vou pro Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pro Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto pro Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito o Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pro Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqueles dedilhados que duram metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Metade foi o Dó. O Sol. E aí, o outro Dó. Para o Céus, já é o dedilhado completo, tá? Andarei com valor... Cadê a letra? Andarei com valor para o Céus. Andarei com valor para o Céus. Aí, faz o dedilhado inteiro. Continuando. Quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor. Tá vendo? O dedilhado completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pro Ré menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pro Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pro Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Até que um dia eu receba o Céu. Tá vendo? Aqueles dedilhados de meio tempo agora. Então vai ser Dó, Sol, Dó, Sol, tá? A coroa que virá Deus. A coroa que virá Deus. E aí você vai, ó, tranquilamente, tá? Lembra, então, de treinar devagar. Eu vou tocar uma vez todinha agora, devagar, tá? Só seguindo a sequência, hein? Vamos lá. Dó. Sol. Fá. Dó. Dó de novo, né? Ré menor. Sol. Sol. Dó. Dó. Fá. Dó. Sol. Dó. Sol. Ó, aí volto de novo, ó, sequência, tá vendo? Tranquilo, treine devagar, ok? Se você quiser treinar contando, pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Você consegue treinar tranquilamente seguindo essa lógica, tá? Então, se você quiser ter mais acesso, acesso a mais dedilhados, mais ideias, suporte e tudo mais, link do curso na descrição. Link da cifra para você baixar de graça na descrição, tá bom? Um abraço para você, não esqueça de se inscrever no canal e me fale aí mais hinos da harpa para eu estar fazendo esse tipo de tutorial, tá? Eu quero pegar agora aqui, esses dias, e tentar dar uma ajeitada nos hinos da harpa aí para deixar bem mastigadinho para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!